Impressionante, Melão, como você consegue zicar as coisas. Eu agora vou poder falar aqui, o Pabu mandou uma mensagem no Zipzopper com uma mala branca, foi por isso que eu falei aqui. Tá bom. Melão, usa os seus poderes, me ajuda. Melão, me dá um zoom da mega cena aí, só que é o contrário. É, use não, desculpa. Falei use os poderes, mas não pode, use tem que perder aí, né? Vai dar caps e Pabu. Eu não me envolvo mais, já fiz meu trabalho. Ah, só lembrando, se caso passar o caps, 100% teremos um novo campeão no X1 do All-Star. Se passar o use, ele pode ganhar de novo. E com o Pabu só enfrentando o midlaner também, agora nessa fase final, no caso. É isso, ele teria que enfrentar o caps e outro midlaner. Será que avisaram pro caps o Pruz que é melhor de três? Acho que avisaram, né? Eles erraram de vez. Isso é engraçado, o Pabu enfrentou o Tier Roof, então ele enfrentou um caçador, enfrentou o WF, um atirador, e aí Faker e Rook, né? Não, o Tier Roof, o Pabu nem enfrentou, né? O Tier Roof falou, vai, passa, ganha. Isso que é incrível. Ele pegou o Tier Roof que trollou, aí ele pegou o WF que trollou, aí ele pegou e acabou com o fake, ele acabou com o Rook, isso que é incrível. Foi muito merecido esses dois últimos, esses dois primeiros. Assim, não era pra ele estar aqui no top 8. Mas chegou. Mas chegou e agora merece muito estar nessa final. Exato, ele fez jus, né? E o caps aí concentrado, pensando. Três atiradores do caps e do Baninho. Exatamente, não quer deixar as forças aí. Olha o Atrox, que ele já usou no Mundial na Rota do Meio. Acho que foi o melhor campeão dele durante o Mundial. Então, entre ele e a Irelia. É, a Irelia foi bem também. É que a Irelia foi bem em contextos muito... Ele foi bem de Leblanc, não foi? Aqui não foi bem de Leblanc. É, todos os bitilermos jogaram muito bem de Leblanc. Só lembrando que o Uzi não esboçou um sorriso quando ganhou do Evo. Eu tô preocupado com o Uzi. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Eu acho que ele tá concentrado, ele quer muito título. Ele é atual campeão. Assim, ele manja de X1. Ele manja, ele é bom no X1. É isso que eu falo, se ele já ganhou uma vez, ele é bom. Ele sabe jogar. E outra, ele tá na semifinal do outro. Então, não é uma coincidência, não é sorte duas vezes, dois anos seguidos. É, não, nunca. Ainda mais X1, que só depende de você. Sim. E é incrível você no escuro, porque você fica aquele mind game. Será que ele pega aquilo? Se ele pegar aquilo, pega o tal. E se ele pegar o outro... Não tem como você adivinhar, né? Mas você tem que saber uma questão da tendência do adversário, do que sobrou. E tentar trabalhar em cima disso. Por exemplo, o Pabu ter pegado o Fiora contra o Rookie de Akali. É certeza que o Pabu vai vir Akali de novo. Certeza que ele precisa. Aí, o que o Rookie podia ter feito? Ele acha que eu vou pegar Akali. Se eu pegar Akali, o que será que ele vai pegar? É muito mind game. E eu pego o counter. Entendeu? Então, dá pra fazer muita coisa em cima disso. E aqui, Atrox contra a Oriana. E vamos ver qual Oriana que vai ser. É verdade, verdade. Tem vários jeitos de você buildar essa Oriana. Oriana P. É, ele tá fazendo a maioria... Todas até agora foram a P, com a Eri, trabalhando em cima disso. E o Caps trazendo o Atrox, que tem um all-in muito bom. O level 2 do Atrox já é suficiente. Interessante que eu sinto os dois muito concentrados. Tanto o Caps quanto o Us. Muita coisa em jogo aí pra eles. Silêncio total dos... A comunicação é aberta, eles estão em silêncio total. É aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Por mais que o All-Star seja for fun, né? Seja uma brincadeira. Teve até a caridade. Do X2. Outro tipo de apelo. É, outro apelo. Outro apelo. O X1 é competitivo demais. O jogador não quer perder X1. Ninguém tá ali pra perder X1. Por mais que seja brincadeira. Ah, eu queria, viu? Todos os perdidos que eu perdi, eu perdi porque eu tava afim. É, eu sei. Não, cara, é do doce mesmo. Principalmente. Falei, ah, ganha aí, vai, não tô afim de ganhar. Ah, é, deve ser. Bom, enfim, tá aí. Eletrocutar, então, né? Para o Caps. E aí na árvore, é, determinação. E vamos agora ver o que o Uzi vai trazer aí pra nós. O Uzi tá de aéreo. Vai ser o padrãozão. É. Proente aéreo. O tônico e o... O tônico provavelmente deve vir com... Ah, não. Dominação. Dominação. Aproveitar, né? Porque a Oriana tem uns ataques básicos muito fortes. A Oriana... Verdade. Né? Então ela consegue abusar bastante disso. Vamos ver se ele vai conseguir... No caso aí, a orb anuladora tá anulada, porque... Mas olha o risco, porque... Tudo bem, fluxo de mana é legal, porque você consegue acumular fácil até os 250. O tempo de recarga é baixo, tá sempre causando acertabilidade ao adversário. Mas eu acho que vale o risco de você... Vai que ver algum campeão de dano mágico do outro lado, Vale a pena pegar a orb, sim. Concordo com vocês, realmente. Até porque o Caps, né? É um mid laner, né? Ele pensou, pô, pode vir algum campeão... Um nago. Inclusive, podia ser a melhor match isso aqui, né? Nada demais do Caps ter pego a Oriana também. Depois que eles escolhem, não tem alguns segundos ainda? Que ele vê o campeão adversário? Não, não. No X1, não. Não tem? No X1, não. Não tem? Não tem... Escolhe e acabou? É, no loading que você vê. Pelo que eu lembre. Por esse time de orb anulador, acho que é pouco provável que ele soubesse... A tempo de mudar as runas. Tá, pode ser, pode ser, né? Não tem sentido. Ele mudaria, né? É, no caso. Pega o level 2, o Uzi. Espaço, M-Caps, que ele tá tentando farmar, tem que pegar o level 2, mata o Minion pra pegar o level 2. Pegou. Mas agora ele gastou já, né? Ok, então... É, ele também só tem uma carga do E agora, não é um bom all-win logo de cara. Ele precisa esperar a segunda carga pra poder ter um dano mais consistente, poder acertar pelo menos... Dois knock-ups. Tanto é que, ó, tá vendo? Só tem um agora, então ele só foi, acertou um. Reseta, espera. Porque com dois avanços, ele consegue ter um dano mais bacana. Mas o level 3 também é importante pra ele poder ter controle de grupo a mais. É, e agora também o próprio Uzi, né? Agora sim, tem os três comandos, né? Da esfera. Claro, com exceção do teammate, né? O quarto comando. Enquanto isso, o Kevin pega ainda level 2. Precisa, então, realmente, desse level 3 logo. Os liderando no farm, 15 anos, por aí, ó, fechou. Tá level 3 agora, e lógico que você também está com as três skills. A gente veio no X1, né? Pelo menos nesse mapa, que é uma tendência a quem tá vencendo, que comecem o primeiro level melhor, o Caps. Caps tá estranho, o Uzi ainda tem exaustão e curar. O Uzi agora utilizado, puxou, perdeu o W, né? Tentou puxar, o Caps agora recua. Olha, tudo bem que o... Um ponto aqui, o Caps tem um incendiário, enquanto o Uzi tem exaustão. Então, o Caps assim, mana. Nossa, quase. Ele tentou enganar, pelo horário, né? Alguém foi enganado aí. Com certeza. Alguém que tá ouvindo foi enganado. Tá sendo xingado pelas pessoas agora. Não, tô nada. Eles estão falando, nossa, Xinha, é muito legal. Como não? Sabe o que me lembrei? Isso é uma situação de um certo rapaz aí que roubou um roubo de barão, um narrom roubo de barão. Não, não foi isso não. É, e não foi roubo. Nem lembro disso aí. Roubo roubo. Essa cena é incrível, histórica, memorável. Mas o que eu ia falar, que o engraçado, quem vence no começo do jogo consegue destacar uma wish pra levar no adversário, né? Porque dá o zone, as waves, a linha é muito mais curta aí, né? Nesse mapa. Então as waves, elas destacam muito mais fácil. E tem um recall muito melhor. Sim. Muito melhor. E muito mais rápido. O Caps vai ter que ficar mais uma onda. Você abre uma oportunidade agora pro Uzi ser agressivo, tentar a eliminação. Olha lá. Nossa, ele acabou errando o primeiro que eu erro. Errou o segundo. Puxando o W, até consegue. Incendiar já gastou. Tente se curar. O Uzi já gastou curar. Tá ticando ele incendiar, mas aquela questão. Ficou curar agora pra incendiar. Mas tem flash, por isso que com essa pouca vida, Uzi tem que tomar cuidado pra não tomar flash mais o controle de grupo. Isso, o flash o quê? É, mas o Caps vai voltar, pelo jeito. É, o Caps, ele não precisa voltar, porque o Uzi tem que voltar também. Então ele pode esperar, ele pode fingir que voltou. O Uzi também tá ligeiro. Porque a ideia seria o seguinte. O Uzi, ai meu Deus, ele voltou, então eu tenho que empurrar a lane. Daí o Caps fala, surpresa, estava aqui no mato o tempo inteiro, você está morto. E agora ele vai pra base. Aí, agora deu recall. Level 6, pro Caps. Então já tem um teammate. Pode ser eliminado, que não vai perder o x1. Se tiver com o teammate ligado, né, vai voltar. Não, se ele for eliminado, ele perde. É, isso é verdade. Mas se ele tiver com o teammate ligado, ele não é eliminado. Se ele perder a passiva do teammate, ele não é eliminado. Segredo, meu caralho. Eu tô brincando. Enquanto isso, Oriana, então volta a base com bota e poção de refil. E o amuleto da Fado? Na verdade, pera, a bota já tinha, perdão. Já tinha, já tinha. É, a poção de refil e o amuleto. Isso, isso. O amuleto é muito bom. Um investimento baixíssimo. E lá vai o Caps, tentando aproveitar que não usou, já usou o curar. Nossa, pegou. Acaba ali. O teammate já tira metade da vida do Caps. O Uzi continua batendo nele. A diferença agora pro Uzi... Nossa, o Caps pegou o curar, será que vale a pena? Forçou o ultimate. Isso que eu ia comentar. Até que ponto valeu a pena? Exaustão foi utilizado. O Caps ainda pode ser eliminado. Questão aqui agora que ele vai pra debaixo da torre, né? O ultimate vai acabar passando. O Uzi provavelmente vai tentar buscar o send farm nesse jogo. Até, claramente o Uzi tava indo pra forçar o teammate do Caps. O que eu acreditei, ele queria forçar o ultimate do Caps pra guardar exaustão e ir pra cima nesse tempo de recarga do ultimate do Atrox. Mas ele usou, talvez, de forma precipitada essa exaustão. Acho que ele tinha alcance suficiente pra poder escapar. Flash do Caps, só um hit da torre pega no Uzi, não foi tão bom. Nossa, a ideia era boa, né? Pegar em cheio ali o Uzi, dar o controle de grupo, o Caps ficar colado nele, dar os ataques básicos, mas não aconteceu, não rolou. E agora o Caps perdeu um flash, um feitiço, vai fazer muita falta pra ele. O curar do Uzi tá pra voltar, não é o primeiro feitiço que vai voltar. Nem vai ser junto com o incendiário e foi de novo. Exatamente, vai tentar mais uma vez. O chão pegou, o Uzi agora com 200 de HP, ele tem que se reposicionar, o Caps ainda vai tentar mais um dano. E o que é suficiente? Fez falta a exaustão nessa treva. Exaustão agora. Fez muita falta o Uzi agora. Mostrou um pouco de alguma emoção? Algum sentimento? Acho que frustração. Com certeza. Felicidade no cenário. Não mostrou muito, mas tudo bem. Olha a passiva como bate do Atrox, é muito forte. Os críticos, né? Muito dano, muito alto. Ele esperou até o finalzinho pra rodar e matar com estilo. E eu acho que nem pegou no meio, no dano a mais ali. Não, não pegou. Não pegou e já foi dano suficiente. 260 ali. Foi bastante dano nesse momento. Até bateu palma pro Kevison, uma live palma, né? Tipo, parabéns, ganhou o cara. Parabéns, vou te matar na próxima. Pode ser também. Tipo isso, né? Parabéns, a próxima vai ficar empatada, vamos pro terceiro jogo. A gente tá aqui pra isso. Bora lá.